Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 7, versículo de 37 a 39. Palavras de Jesus. Diz o seguinte, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber. Todos aqueles que nele crescem. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Jesus disse que quando você recebe o Espírito Santo, rios de água viva, como esse rio que está descendo aqui, essa água, fluirão do seu interior. Não somente o Espírito Santo vem e habita dentro de você, mas como um rio de águas vivas, ele vai fluir de você para as outras pessoas. E como nós acabamos de ler, o fruto do Espírito na sua vida vai refletir quem Jesus é, através de você. Se você está preparado, pronto para receber Jesus na sua vida, faça essa oração. Diga o seguinte, Senhor Jesus, eu confesso que eu sou um pecador. Vem, entra na minha vida, seja Senhor e o meu Salvador. Eu quero segui-lo todos os dias da minha vida. Eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, a Bíblia diz que você tem vida eterna, que você é parte da família de Deus e que você nasceu de novo hoje. Que Deus te abençoe. Go and make disciples of all nations. Join us on our mission to bring Jesus to people and people to Jesus. To learn more, please visit our website at itinerantchurch.org . . . . Legenda por Sônia Ruberti